Fala Cloca, tudo bem? Fábio Lutic aqui pra mais um unboxing e hoje um modelo da Séculos. Uma cor diferenciada e no final, né, como você já tá acostumado, coloca aqui embaixo nos comentários se você usaria ou não usaria esse modelo. Daqui a pouco colocar ele no braço ou medir, vou pesar, pra você ter essa certeza e colocar nos comentários se usaria ou não esse modelo aqui da Séculos. Aqui a gente tem uma nova instituição de garantia, né, todos os modelos são comprados diretamente com os fabricantes, né, os representantes oficiais das marcas aqui no Brasil. E esse relógio aqui, ele realmente, ele é diferenciado. Deixa eu até dar um zoom aqui, ó. Essa cor dele aqui, ela ressalta realmente no seu pulso, né, porque não é tão comum você encontrar um relógio nessa cor, né, a gente tá mais acostumado nas cores tradicionais e realmente traz um charme muito grande pro relógio. Deixa a caixa aqui de lado. Esse modelo aqui, ele é todo em ácido oxidável, ele é da linha Long Life, uma linha já renomada aí da Séculos, né, quem conhece relógios conhece essa linha. Ele é todo em ácido oxidável, tem o visor em cristal mineral, ele é a prova d'água 10 ATM, como você pode ver ali, deixa eu até dar um zoom aqui, ó. 10 ATM e tem essa textura ali no meio, olha o charme dessa textura. Coloca até em tela toda aí pra você conseguir enxergar. Olha isso aqui, tá vendo? E aqui no meio, você pode reparar aqui nos ponteiros também que tem um detalhe com aquela parte fosforescente que brilha no escuro após um tempo recebendo luz. Ele tá com plástico de proteção aqui em cima ainda, mas não vou tirar não, porque é difícil tirar esse plástico, a gente vai demorar um tempão aqui. Vou verificando aqui se é rotativo, não é? Tem essas marcações aqui, né, em cima do relógio pra dar esse visual pra ele. A gente consegue ver aqui que o fundo dele, deixa eu deixar a câmera focar aqui, ó. Ele tem um fundo de rosca, ele é a prova d'água 10 ATM, fundo de rosca, todo em ácido oxidável, uma máquina de quartzo, né, tem esse funcionamento aí que já é prestigiado, conhecido. Quem conhece relógio sabe da qualidade dessas máquinas aqui das séculos. E agora a gente vai pesar ele aqui e medir pra gente decidir, né, se usaria ou não usaria esse modelo. Inclusive, vou deixar até também minha opinião aí embaixo, com o meu perfil pessoal, pra gente bater um papo aí nos comentários. É bem legal, né, essa interação. Esse modelo aqui tem 159 gramas, então é um relógio aí, né, com peso médio, não é um relógio nem leve, nem pesado, tá aí num peso médio comparado com os outros relógios. E agora a gente vai medir ele aqui pra saber certinho o tamanho desse relógio, olha só. Logo de cara aqui a gente já vê que esse relógio aqui tem aproximadamente 49 milímetros, na verdade 50 milímetros de caixa, de diâmetro de caixa e de comprimento horizontal, que é incluindo ali a coroa, tem aproximadamente 53 milímetros. Aqui de altura, a gente vê que esse relógio tem aproximadamente 11 milímetros, que ele é um pouco mais alto aqui e um pouco mais alto embaixo. Então tem 11 milímetros aqui de espessura e aqui, de comprimento vertical, a gente tem aqui um relógio de aproximadamente 57 milímetros. E além disso, a pulseira dele, aqui na base, ela tem aproximadamente 26 milímetros, que à medida que ela desce aqui ela diminui e ela tem 24 milímetros. Aqui a gente tem esse fecho, tá vendo? Esse fecho em aço escovado, muito bonito. Aí tem essa primeira trava e depois você puxa a outra aqui pra abrir. Daqui a pouco a gente abre ele pra colocar no pulso. Aí você repare também que tem vários detalhes dele, né? Parte dos detalhes é em aço escovado, como você pode ver aqui no meio, e a maior parte em aço polido, igual as laterais aqui. E tem esse bezel aqui preto realmente que deixa o relógio diferenciado, né? Olha isso aqui, ó. E aí, Cloque? Usaria ou não usaria? Deixa eu colocar aqui ele no pulso, vou abrir ele aqui pra você decidir de vez se você usaria ou não usaria esse modelo. Inclusive o link pra ele, né, pra você comprar lá no nosso site, tá aí embaixo nos comentários, na descrição. Olha como é que ele fica no pulso. E aí, Cloque? Usaria ou não usaria? Coloca aí nos comentários. Realmente essa interação tá muito legal. E se você não for inscrito aqui no canal ainda, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. A gente sempre tá trazendo os melhores relógios pra você, né? Realmente pra você escolher o melhor relógio pra você. E claro que não esqueça de curtir esse vídeo também, que é muito importante pra gente ficar sabendo se vocês estão gostando dos nossos vídeos. E também isso faz com que o algoritmo do YouTube leve esse vídeo pra mais pessoas. Agora tem dois vídeos aí na tela, playlists também. Escolha qual você quer continuar assistindo aqui no canal. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.